CAPÍTULO IV DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS Artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000,00, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, às pensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento, pena, multa de R$ 500 a R$ 3.000,00, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso, pena, multa de R$ 500 a R$ 1.000,00 e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. Artigo 58. Deixar de cumprir as originais. Artigo 57. Música Legenda Adriana Zanotto